Quase metade das espécies vegetais do planeta está ameaçada de extinção. A reportagem é do nosso correspondente em Londres, Leão Serva. É o que revela o estudo global O Estado das Plantas e Fungos no Planeta, que será apresentado em Londres nesta quarta-feira. O levantamento foi produzido por mais de 200 cientistas em todo o mundo, sob a coordenação do Instituto Kill Gardens em Londres. O diretor científico do Kill Gardens é o brasileiro Alexandre Antonelli, que também foi o coordenador da pesquisa. A estimativa é de que 45% de todas as espécies vegetais estão, infelizmente, ameaçadas de extinção. E entre as espécies novas, que são descubertas por cientistas, esse número é maior ainda, de 77%, ou seja, 3 quartos de todas as espécies. A cifra é assustadora, especialmente porque os vegetais usam carbono em seu crescimento e, por isso, reduzem os gases causadores do aquecimento global. Sua extinção reduz a capacidade de sequestrar carbono. Perguntei ao diretor científico se o mercado que explora as espécies vegetais não é capaz de controlar a sua destruição. Ele descreve que, em nível mundial, ao mesmo tempo que a economia global dobrou de tamanho, a destruição ambiental também cresceu e as espécies vegetais foram reduzidas em 40%. O censo deste ano inclui também estudos sobre os fungos, que usou algoritmos para estimar o número de espécies em todo o planeta. A estimativa é de que existem 2,5 milhões de espécies de fungos e a gente só conhece menos de 10% dessas espécies. Então, realmente, é uma grande fonte de conhecimento para a conservação e para a pesquisa sobre a biodiversidade. Isso mostra que os fungos são o maior grupo do reino dos seres vivos, atrás apenas dos animais, mas muito maior do que os vegetais, com 450 mil espécies. O levantamento de 2023 lista todas as espécies vegetais conhecidas e identifica regiões onde os estudos ainda não puderam ser feitos com profundidade. E uma delas está no Brasil. Sobre elas, a gente apresentou também as 32 lacunas principais de conhecimento, incluindo uma no sudeste brasileiro, que é uma das regiões mais importantes para a pesquisa das próximas décadas, para podermos catalogar as áreas de mais importância para a conservação e a pesquisa sobre a biodiversidade vegetal. De Londres, Leão Serva.